Estamos no mercado há sete anos. Somos uma pequena empresa, mas gosto de acreditar que pensamos grande. Atuamos em diferentes estados e geramos dezenas de empregos diretos e muitos outros indiretos. Mas o que realmente fez diferença começou há muito tempo. Começou apenas como uma ideia, um diferencial. E isso iria mudar o nosso jeito de fazer negócio. De forma pequena no começo. Mas sem que a gente percebesse, se tornou muito mais. Nos tornamos melhores. Hoje sinto que fazemos diferença para as pessoas à nossa volta. Não é fácil, mas é simples. Começa com uma escolha. Começa com uma escolha. Começa com uma escolha. Começa com uma escolha.